Eu Nem Acredito Seu amor se focava em nada Seu jeito exagerado era o que eu gostava E era exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou Só andou ocupada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar Você vai dizer que não é nada Você vai insistir que não mudou Só andou ocupada E o trouxa sou eu que não valorizava Oh, oh, oh Começamos a discutir Me feriu e eu te feri A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Que eu tô indo te encontrar Em telefona e na portaria Pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Pra gente conversar Agora o temporal passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor, desculpa Agora a poeira baixou Que se dane e quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor, desculpa Agora o temporal passou A cabeça esfriou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor, desculpa Agora a poeira baixou Que se dane e quem errou Tô indo aí pra te pedir desculpa Amor, desculpa Eu já abri meu coração Eu já abri meu coração Agora está na sua mão Prefiro ser feliz Que ter razão Sempre que a gente fica numa boa Sempre O nome daquela pessoa sempre A Tony vem e nos detona sempre Nunca Depois que eu te amei, te juro Nunca Pensei em outro alguém Pois sei que nunca Existirá melhor que o mundo é a gente Um milhão de vezes eu sou capaz de te dizer Todo amor do mundo eu daria pra você Você quer um tempo Mas e se o tempo afasta você de mim? Para de gritar, eu não vou mais te escutar Agora sou eu quem peço um tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento Lamento Dessa vez o tempo é o fim Um milhão de vezes eu sou capaz de te dizer Todo amor do mundo eu daria pra você Você quer um tempo Mas e se o tempo afasta você de mim? Para de gritar, eu não vou mais te escutar Agora sou eu quem peço um tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento Lamento Dessa vez o tempo é o fim Se quiser um tempo Lamento Dessa vez o tempo é o fim O fim O fim O fim O fim O fim